Não vai não, não vai não, fica aí, só fica aí, deixa ele vir, a vantagem é deles, não vai, lag demais velho, lag demais velho, puta que pariu, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim. Defender, se liga na chatele lá, eles vão tentar fazer a mesma chatele, vamos lá, vamos começar a aula, quase eu pegava o potencial, pega galera, estão os dois juntos, estão os dois juntos, lag demais velho, puta que pariu, olha lá, pega, 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 pô, garoto, pede, ele é o mais ruim deles, vai, pode pegar, vai na calma, vai na calma, vai lá pelo meio, pelo meio, pelo meio, pelo meio, ai não, pelo meio, meu Deus, aqui tá, olha, eu acho que ele se foda, ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí, lá naquela entrada, vai segurar, o que foi esse? Foi o L? Não foi o tape, não tem uniforme? Não foi o tape, não foi o tape, não foi o tape. Tira isso do cara, não sei como. Campeira, Campeira! Vantagem é nossa. Boa! Que foi isso? Eu faço, né? Um LP que joga de sniper só. Vai, Gil, vai. É o único doido pra usar oficial na internet. Out of my way. Que se risada da hora, mano. O Joc nem me arrumou, velho. Ó, tem menos dois. É cinco contra dois. Não, calma. Vamos então, vamos. Vamos pelo meio aqui. Pô, 0-4. Tem uma na direita lá e o sniper lá é 0-4. Olha, gente. Onde eu tô? Vem, porra! Vem, filha da puta, burro! Eu tô no meio, eu tô no meio. A direita não avançou. Desgraça, como é que tu não vem comigo, burro? Vem, filha da puta! Vem, filha da puta! Vem, filha da puta! Vem, filha da puta! Não, não rusha não, ninguém não. Não quero ninguém rushando não. Não tem pra você tá fazendo o que aí, hein? Mara que você morra, feita da puta! Mara que você morra, feita da puta aí! Ele manda eu não rita, depois eu tô na puta! Eu sou muito bom de atender, velho. Ô caralho, eu vou voltar pra base. Ninguém avançou nem um pouquinho, ficou tudo dentro da base, vou voltar pra dentro. Corredor tem, corredor. Me ajuda aqui já que cê tá aí. Pô, eu não tenho zen na minha frente. Me ajuda aqui, ó. Corredor, corredor. Tô aqui, tô aqui, tô aqui já. Pode ficar. Tem um no U, tem um no U. Tem um no U. Parei que eu tô aqui, sai. Tem um no U. É, vai. Morre aí. Só Campera, só Campera. Só Campera, só Campera. Se matar, vai. Se matar, vai. Vai, vai. Marca a base. Passou a porta aí, ó. Passou? Aí embaixo aí. Sou eu aqui na porta. Mano, erva, caralho. Tô vendo o Dragoa aqui na escada aqui, ó. É o... Preguei. Tô. Não... Como ele sabe que atua aí? Não é porque ele vinha na rodada anterior? É o Gri... É o Gelatino me revelou, né, tarde o que... Pode ser revelado. A Gelatino me revelaram que LP é Erling. E aí, vocês querem tentar uma sorte ali, tentar matar-se pra cada um dos caras? Peraí, 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 peraí. 3x0 é melhor do que 2x1. Segura, segura. Segura, segura. Segura, segura. Segura, segura. Boa, cara. É boa, boa, boa. Vamos atrás desse outro, vamos atrás desse outro. Meio, meio. Tá no 1, tá no 1, tá no 1. Tá no 1, pegou o bazuca. Pegou o bazuca. Vai pelo beco, tem que ir pelo beco. Tem que ir pelo beco. Tem que ir pelo beco. Da minha aça. Tá roxando, tem roxando o beco. Boa, boa. Tem um em cima, tem um em cima, tem um em cima. 2x0. Filha da puta. Uau! Filha da puta! Cuidado é, mano. Essa risada, essa milha de nada, mano. É louco. Meme chatele. É aquela, é aquela manhãzinha lá no... Vamos fazer! Ah, 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 ah. Passo, eu passo. Tem um nu ai. Gil, tem um nu ai. Cuidado. Segura ai. Segura ai, exatamente. Cometo retornar Gil, sai dai. Vai. Retalha. Ah! Caraca que mole, velho. Ih, tem um na bazuca. Dá um pau, filho. Sai dai, Gil. Vai para trás, vai para trás. Se liga nas granadas, pega a bazuca, já vai na bazuca. Eu tô olhando, eu tô olhando o bazooka. Tá um. Comigo aqui. Comigo aqui. Deixa ele. Tá bom aí mesmo, gê. Vem, vem. Um, show. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Tocou na frente, velho. Tiro de dois. Oi, swag. Vim, irmão. Aí, ó. Aí, aí, aí. Vim aí, vim aí. Ah, meu Deus. Vocês conseguirem virar moça, velho. Como é que tá bom? Como é que pode? Como é que vocês conseguiram? Eu rapidez errei. Não, não. Não bosta não, hein? Quem é esse zero três, hein? Ele teve dado. É, ali. Eu, cara. Calma. Eu sou zero cinco. Puxaram. Meu Deus. Cês tão arriscando de peixe, pô. Temp, pelo amor de Deus. Volta, sai daí. Não tem condição de ficar aí, não, pô. Os caras tem pra que ficar aí, não. A gente perdeu outra porque a gente ficou recuado. Não, pô. Perdeu porque deixaram rushar, pô. Guarda as granadas pra jogar aí, né? Essas partes não lhe vinha rushando, pô. L, sai daí, pô. Aí é pior lugar que tem pra tu ficar, pô. Temp. O cara tá com medo. O cara tá com medo, pô. O cara tá com medo, pô. É. Se rushar aí, avisa. Mas não vai não, filho da p***. Sai daí, pô. Ele tá com medo de botar a cara, ó. É. Não troca tiro não, pô. A vantagem é deles, pô. Pronto. Acabou a sua felicidade aí. Pronto. Não tem uma tramação nessa. Não tem uma tramação. Eu não tenho um tramação. Eu tenho que ir assim também, agora! Tu deixaram risada aí, p***. O cara tá plana pra não ficar, tá lá. Não tem um tramação. O vai sim lá lá. Imperando lá no tâneo em cima. Não metem, não metem na bazooka lá, não metem. Não metem. Olha, tá no. Tem um. Se você atirar, atira abaixado Senão o cara não te pegue Galera, eu quero que vocês avisem quando estiver rushando aí Não fica calado não, nunca Eu vi um aqui embaixo, mano Com certeza Eu e o Gil tá olhando aqui, tá, dragão? Qualquer coisa você perde ajuda por isso daí Qualquer coisa eu grito pra você Tem um na porta da base Tem um no meio e tem dois lá no meio De outro lado, atrasou a bazuca Bazuca, filha da puta Não consegui Calma, calma, calma Pegaram o bazuca Eles vão ter que aparecer Bota a granada na mão Bota a granada na mão Bota a granada na mão E joga quando ele vier Eles vão tentar jogar aqui onde eu e o Gil tá, tenho certeza Eu tô com os ateus Eu tô com os ateus Tô no meio, tô no meio Mano Tava andando pro lado sem querer Tem quantos no meio aí, tem quantos no meio aí Tem quantos no meio aí Tem três, dois Mas peraí, tem um no U Não dá pra saber, tem um na porta da base Joga as granadas, joga as granadas quando eu quiser já Quando eles começam a rushar Cada um joga em um ponto Final, final, vai escada Espírito em dois Tá vindo bazuca no U Tá vindo com a bazuca no U Tá vindo com a bazuca no U Tem um no U Tem dois no U Dois no U Se liga aí, segura aí só Ninguém tá olhando no meio Só pra down Tem bazuca, tá pegando Pegou bazuca Peguei bazuca Só ruxa Vamo ruxar Tem dois Um baixo, um baixo Tem um no U Tem um no U Tem um no U Vamo pra cá Ai, posta Escocha lá Peguei, peguei Aí na base, de novo Porra, leg do caralho Vem, vem no meio, no meio, no meio Basta dele, basta dele, basta dele Escadaria deles, escadaria deles Indo pro Beco Beco dele, Beco deles Beco deles Tepe, antecipa Beco Atecipa Beco, baby Ele tá vindo aí Entra logo com tudo Entra logo com tudo Pra pegar logo ele daí Aí Meu Deus, tu errou Tu errou, animal de teta Tu tá com pouco life, porra Vai lá, vai lá Animal de teta, tu errou Já tocou 280 de pinc Vamo embora O gringo tá aumentando Tá aumentando ali abaixo Tá aumentando ali abaixo Tá aumentando ali abaixo Tá aumentando ali abaixo